Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bill, ilustrador e caricaturista E hoje nós vamos desenhar o atacante do Flamengo e tricampeão da Libertadores Hoje é dia de Gabigol, se liguem no processo que tá muito massa, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.